Final de casamento, terminamos aqui. Missão cumprida, né pessoal? Agora é uma hora de viagem pra casa. É hora de voltar pra casa, vamos pegar um pouquinho de chuva, mas tá bem tranquilo essa chuva, não tá... Tá chovendo forte, né, Berson? A gente tá gravando na chuva aqui. Mas é pra fazer um drift. Deixa o like aí, compartilha, comenta, tchau! Se inscreve no canal. Tá chovendo! Tchau! Tchau, tchau! Fala pessoal, começando aqui o nosso vlog de casamento. Hoje a gente vai tá pegando a estrada, porque o nosso casamento é em outra cidade. A Alice vai tá nos esperando lá no make da noiva, né? E a gente vai mostrar pra vocês como que foi os bastidores desse dia tão legal e desse nosso trabalho que a gente tá fazendo com tanto carinho. Então se liga, nos acompanha aqui que eu tenho certeza que tu vai curtir esse vídeo. Bora lá! Equipe completa, agora partiu a estrada, simbora a Rio Grande. Chegamos aqui na cidade de Rio Grande, separamos as equipes. Assuncio e o Arthur estão com o noivo, enquanto eu tô indo lá pro make da noiva. Então, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu curtir aqui e bora continuar assistindo esse vídeo dos bastidores desse dia tão especial. Os bastidores de casamento. Bora lá! Tchau! 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 Imaginaram que eu testaria que tá fazendo, né? Fiquei mais centralizado, acho que foi melhor. É. Por ficar no meio e... Tem dois pra cada lado. A gente fica mais certo da prova que tá bom pronta. Música Tu é madrinha e irmã da noiva? Sim. E como é que tá? Tá muito nervosa? Tô. Quer mandar uma mensagem? Tô. Pra ela. Isso, pra Liz. Que tu tenha um ótimo dia. Porque eu sei que tu me esperasse muito por esse dia. E aproveita. Vamos curtir, né? É. Esperamos tanto tempo que agora a gente vai ter que curtir muito. Música 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 Então a gente acabou de chegar agora na igreja e a gente vai fazer a parte do cerimonial do casamento. Dá uma olhada em como foi. Música 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 Então, aqui é a parte do Samy The Edit. Que é pegar todo material que a gente gravou durante a cerimônia, editar do dia. durante a festa né enquanto estão fazendo as fotos com os convidados e aí a gente pega o vídeo já pronto com os melhores momentos entrega para os noivos e eles assistem junto com os seus convidados na festa é muito legal porque a gente consegue ver a reação do pessoal assistindo né o material do momento que acabou de ser gravado que é o material da cerimônia ali isso aí é o Samy de Edith aqui os noivos estão assistindo no telão junto com os seus convidados final de casamento terminamos aqui missão cumprida né pessoal agora uma hora de viagem para casa hora de voltar para casa vamos pegar um pouquinho de chuva mas tá bem tranquilo essa chuva não tá tá chovendo forte a gente tá gravando na chuva aqui vai dar para fazer um drift deixa o like aí compartilha comenta se inscreve no canal tchau 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 tchau